É preciso crer É preciso crer É preciso crer Pra o milagre receber Creia, 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 creia Ele chegou com a bandeja nas mãos E está te perguntando o que queres que eu te faça Mestre eu quero ver, hoje eu quero andar E o milagre em sua vida acontecerá Creia, 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 creia O milagre vem para fora, Lazaro saiu E se você crer, o milagre vai acontecer Creia, 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 creia Creia, 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 cre A mulher enferma, já sofria 12 anos, gastou tudo que tinha, mas a ciência não faz milagre, roubeu a multidão, tocou na aula do mestre, e naquele momento a hemorragia estancou. Creia, 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 não vai ser diferente aqui neste lugar, o poder de Deus está aqui a operar. Abre o coração, confia meu irmão, porque pra receber você precisa crer. Creia, 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 cre Creia, 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 creia Creia, 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 creia Creia, 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 creia